E neste vídeo eu vou te apresentar as funcionalidades da cadeira de alimentação Mellow da Safety First, modelo multifuncional que é certificada desde recém-nascido até 18 kg. Ela pode ser utilizada na função de reclinação como cadeira de descanso, então os pais e as mães podem utilizar a cadeira junto à mesa durante as suas refeições e depois, claro, ela vai acompanhando o crescimento do bebê. A gente vai ter também na cadeira regulagem de altura, você pode ajustar de acordo com a altura da mesa ou do local que você vai servir a refeição para o bebê. Bandeja dupla com ajuste de proximidade, cinto de 5 pontos e capa emborrachada que facilita a limpeza. Então acompanha o vídeo até o final que a gente vai passar por todos os detalhes do produto. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. Aqui no canal nós já temos diversos vídeos da marca Safety First, tem uma playlist dedicada à marca, estava faltando o vídeo da cadeira de refeição Mellow, então é um modelo completo que tem diversos recursos e um diferencial, que é o maior suporte de peso. Então ela vai até 18 quilos, ela tem certificação para ser usada desde recém-nascido. Então não quer dizer que a cadeira vai ser utilizada para refeição especificamente, porém a gente pode ajustar a regulagem de reclinação dela, para que você possa utilizar ela como uma cadeirinha de descanso. Ajusta o apoio do pé e a gente tem aqui uma cadeirinha de descanso para que a criança possa ficar junto com os pais do lado da mesa, por exemplo, enquanto a família está jantando, está almoçando. Ela tem várias funções, então é uma cadeira bastante completa e o que tem de diferencial principalmente é a parte das cores. É uma cadeira com cores sóbrias, ela tem duas opções de cor. Essa aqui está aqui no cenário, que é um estilo de cinza com bege, um off-white e também tem a opção dela no preto. Inclusive, já vou deixar uma dica, caso você esteja buscando a cadeira de alimentação Mellow, que é o menor preço dela do mercado, o link está aqui na descrição, é só clicar e ir direto para a loja, menor preço, pode parcelar em frete grátis. Então, confere o link aqui na descrição. E outra dica, caso você ainda não participe do clube de descontos do Compare Baby, já entra agora, os links estão na descrição para os grupos do WhatsApp e do Telegram. Lá a gente compartilha em tempo real as melhores ofertas de produtos para o enxovaldo bebê, desde fraldas, lenços umedecidos, carrinho bebê conforto, tudo o que você precisa para o enxovaldo bebê com os menores preços. Então, confere os links na descrição. Inclusive, se a gente encontrar alguma promoção da cadeira de alimentação Mellow, a gente vai compartilhar com exclusividade com quem participa lá do nosso grupo de promoções. Então, não perde tempo e já participa, certo? Então, vamos lá. Quais são as principais características do produto? A gente vai ter aqui, regulagem de reclinação. Então, por que é interessante a cadeira reclinar? Em muitos casos, a criança no meio da refeição, ela acaba cochilando, ela acaba dormindo. Então, você pode, ao invés de retirar a criança da cadeira, você pode deixá-la aqui em um local seguro, confortável, vai estar com cinto. Então, é um local que a criança pode seguir utilizando. Outros casos, a criança começou já a introdução alimentar, só que ela não é muito firme. Então, é possível você também ajustar em uma reclinação, em uma posição que fique mais confortável para essas situações também. Então, ela tem algumas posições de reclinação, desde a mais deitada até a mais sentada. Então, uma, duas, três, quatro posições de reclinação. A gente vai ter aqui, na parte inferior, o apoio do pé. Tá vendo? São três posições. Você vai ajustar em uma posição que fique mais confortável. A gente vai ter também aqui, regulagem na bandeja. É só ajustar nessas peças. E a gente tem três posições. Então, conforme a criança vai crescendo, você vai ajustando, vai distanciando para maior conforto, conforme o tamanho da criança. E ainda na parte da bandeja, a gente tem aqui a parte superior, que é removível. Você pode retirar uma para trazer a refeição. E depois, caso a criança já tenha terminado a refeição, possivelmente a parte superior vai estar bastante suja. Você pode retirar essa parte. Então, é só puxar aqui na lateral. Puxa, retira. E a parte inferior, a criança pode seguir na cadeira e vai ficar limpa. Vai seguir limpa. A bandeja ainda tem outros dois detalhes bem importantes. Deixa eu colocar aqui. A gente tem aqui nessa parte inferior, olha só. Um apoio para tablet. Então, para colocar aqui, tablet, celular, livrinho, enfim. Algo que você queira deixar apoiado aqui. Tem três posições de inclinação. Fica um detalhe bem interessante, multifunção na própria bandeja. E a gente vai ter aqui a possibilidade, na hora de fechar a cadeira, de colocar a bandeja dela apoiada aqui na parte posterior. Essa peça engata aqui. Então, é uma cadeira que vai acompanhando o crescimento da criança. Você pode utilizar ela com a bandeja própria ou direto na mesa. Então, você vai poder colocar a cadeira junto à mesa. E por isso que a gente tem regulagem de altura. É uma das funções da regulagem de altura. Ajustar de acordo com a altura da mesa. Ou daqui a pouco vai servir a refeição para o bebê no sofá. Você pode ajustar também a altura que fique mais no seu campo de visão e facilite a hora de servir. E, por exemplo, na mesa de jantar, eventualmente, essa posição aqui do braço da cadeira pode ser que deixe um pouco mais afastado. Então, a gente tem aqui a possibilidade de baixar. Então, é só puxar aqui o gatilho embaixo e colocar para baixo. Certo? Outra possibilidade é colocar a bandeja aqui e baixar o braço. Então, se você quiser também dobrar dessa forma é possível. Então, você pode ajustar a bandeja e deixar ela acomodada onde você preferir. E na parte de reclinação, o ajuste é aqui. Então, o que eu posso já te comentar? Que a gente tem aqui, todos os botões basicamente são cinza de função. Então, aqui tem o ajuste de reclinação. O ajuste do apoio do pé tem esse botãozinho cinza. Ok? E aqui atrás, a gente vai ter o ajuste de posições de altura. É nesse botão aqui. Então, são vários níveis. Você vai ajustando de acordo com a necessidade, de acordo com a altura da mesa. Se você vai sentar no sofá para servir a refeição para o bebê, ajusta na altura que fique no seu campo de visão e que facilite a hora de servir. Então, são vários níveis. Então, você pode ajustar a reclinação com a regulagem de altura que você preferir. Então, ela tem várias possibilidades de configuração. Certo? Olha só, deixa eu tirar a bandeja para você visualizar melhor. Então, isso tudo você pode ir ajustando conforme a sua preferência. A gente vai ter, então, aqui. Reclinação. Apoio do pé. Regulagem de altura. A gente tem duas opções. Ou puxar, só que faz bastante barulho. Isso acontece em qualquer cadeira, tá? Ou a gente pressiona o botão aqui. E segura o botão para a posição. Ou, se a gente for puxando, ela pode subir, mas vai dar os estalos do encaixe. Então, é mais fácil segurar o botão aqui. E para o fechamento. Posição mais sentada para ocupar menos espaço, ok? Tudo para ocupar menos espaço, então. Baixa o braço. Coloca na posição mais baixa. Pressiona os botões aqui na lateral. Os botões são cinzas também. E daí, eu tinha comentado. A bandeja, ela pode ficar aqui na frente. Só que daí, ela vai ficar ocupando mais espaço. Ou encaixa ela aqui atrás, que é o mais prático. Ó, daí, ela tem aqui o espaço certinho. E está fechada. Então, é uma cadeira que acaba ocupando menos espaço. Quando você quiser transportar ou guardar. Coloca nela em algum local, atrás da porta. Enfim, em algum cantinho. Ela não vai ocupar espaço. Para abrir, ó. Tem que apertar o botão na lateral. E daí, aqui a gente tem duas opções. Ou pressiona e puxa para trás. Ou faz com o pé. Olha só. Aqui, subiu o bracinho. Regulagem de altura. E dica importante de segurança. A gente já vai falar na parte de segurança aqui de cinto e divisão de perna. Não faz ajuste de altura com a criança em cima, ok? Então, como tem o peso da criança em cima. Talvez fique mais difícil de controlar. Isso está no manual de todas as cadeiras de refeição. Sempre faz o ajuste antes de colocar a criança. A reclinação não tem problema. Mas, a regulagem de altura, questão de segurança, ok? Para não ter perigo da cadeira daqui a pouco descer sozinha de uma vez. Na parte da bandeja ainda, nós temos o porta-copos. Que eu não tinha comentado. É o espaço que limita aqui o copinho. E tem uma área ótima, né? Para colocar copinho, pratinho. Tem bastante espaço. Na parte de segurança, o que nós temos aqui? Cinto de cinco pontos que passa no ombro da criança, na cintura. Aqui a gente tem a divisória de perna. Vou tirar o velcro aqui. A gente já vai ver em seguida como tirar a capa para lavar, tá? A gente tem essa divisória aqui no meio da perna. Que oferece maior proteção. Para que num primeiro momento a criança não venha a deslizar. Então, porque em alguns casos, a criança quando você vai colocá-la na cadeira, ela faz assim. Então, ela fica durinha e poderia ir para baixo. Então, ela tem essa divisória que oferece mais segurança. E o cinto é obrigatório uso, ok? E essa parte aqui, é bem interessante comentar, que ela é removível. Então, ela tem aqui embaixo um parafuso. É só desparafusar e desencaixar. Então, quando a criança estiver maior, se eventualmente ficar apertado essa distância, você pode desencaixar, ok? É só desparafusar embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Para facilitar a visualização, vou aproximar a câmera aqui do cinto. Para a gente ver a regulagem de altura. E também, como ajustar o cinto aqui. Deixar ele maior, menor. Vou aproximar a câmera aqui, vai ficar mais fácil. Então, o cinto, como eu tinha comentado, é um cinto de cinco pontos. Tradicional, para abrir, pressiona o botão aqui no centro. Ó, ele vai abrir. E ele tem as peças individuais. Então, está aqui a peça do ombro, encaixe na lateral. Ó, e engata aqui. Essa parte vai ficar na cintura. Essa fica no ombro. E tem regulagem de altura. A gente pode ajustar conforme o tamanho da criança. Ok? Ó, ajusta do outro lado. Aqui, se a gente observar, ela está no máximo. Então, aqui tem que regular, ajustar o tamanho dela para o tamanho do corpo do bebê. E aí, você vai regulando conforme a necessidade. O bom é que esse ajuste você só vai fazer conforme o crescimento da criança, ou o tamanho da roupinha. Daqui a pouco, está no inverno, está com um casaco mais volumoso, por exemplo. Talvez tenha que ajustar. Mas no mais... Ó, aqui está desregulado. Aqui é só deslizar. Pronto. E para a gente ajustar a altura do cinto, a gente vai para a parte de retirada do tecido. Então, ó, tem que soltar o tecido aqui na lateral. Dos dois lados. Aqui na lateral tem um botão de pressão também. Ó, bem aqui. Ó, tirei. E, olha só, a capa é bem estofadinha, é bem confortável. A gente tem aqui... Deixa eu te mostrar aqui. O cinto está encaixado em uma peça, ok? Ó, a gente pode tirar ela. Ela vai sair aqui atrás. Só que a gente precisa tirar de baixo para poder encaixar ela. Ó, então, tira. Tira da capa aqui na frente. Coloca na próxima e encaixa aqui embaixo, olha. E daí tem que encaixar de volta. Encaixou. Então, aqui a gente tem a regulagem de altura do cinto. Então, não precisa tirar a capa por completo, como se fosse para higienizar. Mas precisa tirar da lateral para poder fazer a regulagem, ok? E se for tirar tudo para higienizar, como é que a gente faz? Ó, daí a gente tira aqui. Ó, do lado já tinha tirado. Aqui embaixo tem que soltar o velcro. Libera o cinto. Cinto sai do lado, né? Tira de cima. Tirou do lado. Capa saiu inteira para lavar. Olha só. A construção da capa é de ótima qualidade. Ó, bem confortável. E aqui está o cinto. Então, se quiser tirar o cinto, é assim que está a estrutura dela, ok? Então, se precisar higienizar, é só ir soltando os cintos conforme eu mostrei na regulagem de altura. É o mesmo sistema, olha só. Ó, saiu aqui, daí tira ele. E está pronto. Já vou deixar na regulagem. E aqui a gente tem mais uma peça, ó. Vou colocar de volta a cobertura. Meio de perna. Lateral. Vou colocar do ombro primeiro. Aqui tem que colocar o velcro. Coloca o velcro por cima, nessa parte. Porque se colocar na de baixo, ele tranca a posição. Em cima. Em cima. Olha, ele faz a volta aqui. Botão de pressão aqui embaixo. E a travinha aqui atrás. Pronto. 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 E botão de pressão. E a parte do tecido é um tecido que é emborrachado, então facilita bastante a higienização dele. E ele está disponível em duas cores, como eu tinha comentado. Eu achei bastante interessante a parte das cores da cadeira, porque elas são mais sóbrias. Então, não se destaca na decoração de casa. Elas são bem modernas nessa parte de cores. Tem as funcionalidades importantes, né? Para o bebê. Para que você possa utilizar o bebê conforme o crescimento. É uma cadeira de alimentação em si, mas ela não tem aquela cara de bebezinho. Então, são cores mais neutras, principalmente não vai interferir na parte de decoração. E para complementar, o manual de instruções está nesse bolsinho que está aqui atrás. Que você pode utilizar como porta-objetos. Guardar algum brinquedo, algum acessório de alimentação da criança junto à cadeirinha. E leia o manual de instruções. Todas as informações que a gente está passando aqui no vídeo são com base nessas funcionalidades. E nessa parte do vídeo, nós vamos então para o unboxing e montagem da cadeira de alimentação Mellow. Eu não sei, na verdade, te dizer se ela vem desmontada ou não. Eu acredito que ela venha basicamente preparada, já pronta para o uso. Mas se tiver alguma peça desencaixada, eu vou montar junto contigo para a gente deixar ela preparada e pronta para o uso. Então, eu vou abrir aqui, vou acelerar um pouco o vídeo. E vamos conferir que peças que a gente precisa montar. Gente, que maravilha. A cadeira ela vem montada. Está pronta para o uso. Ela só está dobrada. E claro, com a bandeja desencaixada. Mas é só tirar ela da caixa e começar a utilizar. Essa cor é muito bonita, né? Olha só. Prontinha, pronta para o uso. E ao longo do vídeo, a gente passou por todas as funções. Então, o que você achou das funcionalidades da cadeira de alimentação Mellow da Safety First? Você já conheceu o modelo? Tem alguma experiência com o produto ou com a marca? Compartilha com a gente aqui nos comentários. É muito importante você compartilhar a sua experiência. Pois assim, outros pais e mães que estão buscando mais informações do produto podem contar com a tua experiência. Compartilha aqui embaixo. E se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece. Deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E não deixa de participar do clube de descontos do Compare Baby para economizar muito nos produtos do Enxovaldo Bebê. E eu vou deixar aqui no final outros dois conteúdos da marca relacionados a esse universo de alimentação. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.